Fernanda, você vem de lá pra cá, cuidado na corocavica, viu? Porque tá dando até nos cachorros. Não tem mais nada de negócio de coronavírus não, que eu não quero saber. Vou beijar, vou abraçar mesmo, acabou. Se tiver de morrer, morre, enterra. Oxe! Deixa de agonia. Dobra, o Coloca Vida já tá em pandemia. Tá em Pestão, o Brasil, em São Paulo, no meio do mundo. Já invadeu o mundo, o Coloca Vida já tá aí, invadindo. Falar a verdade, se essa greve não der em nada, ficar só nesse negócio aí, acabar tudo e não resolver nada. Eu vou embora desse país, não vou ficar aqui mais não. Vou voltar pro Maranhão. Tá doido, hein? Vou voltar pro Maranhão. Tá doido. Eu não vou banhar. Ó, sabe por que eu não vou banhar? Porque eu não tô suja. Se eu tivesse suja, dá um ano que eu não ia banhar. Eu tinha banhado, gente, eu tô limpa. E chegar ali na casa, a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou tomar banho não. Eu vou comer, comer. Minha boca foi servida pra quê? Não foi pra comer? Oi, cachorrão. Tá madrugada. Qualquer dia desse, eu vou te pegar na Parnaíba, tá? Renê. Tu já saiu do berço? Ou com esse tempo, a mãe ainda tá enrolada nos lençóis? Olha, a Roberta Miranda vem aí. Duas taças brindando. Ah, meu amor. Olha, baby. Não sou latino não, mas me leva. Me leva com o teu corpo me espera. Aproveita e chupa essa manga. Ai, pai, para! Tu ficaria com alguém que usa dentadura? Eu fico. O que que tem? Isso é... E agora, principalmente, não tá com negócio de beijo? Não, eu não ficaria. Vou te dizer por quê. Porque eu sou meio agoniada pra beijar. Quando eu vou beijar a pessoa, aí eu quero me fundir com ela. Eu quero me conectar através da língua. Oxe, eita, minha decenada. Agora bem, então vai chupar a língua do homem aos dentes. Não, e se quando eu for chupar a língua, cair os dentes dentro da minha boca. E o que que tem? Você vai botar na boca do homem de novo? Tá doida? Não. Não sei. Não, eu não saberia. Ah, Maria, não. Ia dar agonia. Tu já pensou que tu tá beijando ali e cair a dentadura dentro da tua boca? Eu tiro e boto na boca dela. Diz, toma seus dentes.